Como utilizar rotas declarativas ou nomeadas no Flutter? Assista ao vídeo e veja como utilizar o Package GoHalter para gerenciar toda a navegação no Flutter. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos explorar o Package GoHalter, que basicamente é um Package para gerenciar toda a navegação dentro do Flutter. Ele é um Package marcado como favorito lá no pub.dev e atualmente passou a ser mantido oficialmente pelo time do Flutter. Então aproveita, já deixa o like aqui no vídeo para apoiar o nosso canal e também se inscreva para novos vídeos de Flutter toda semana. Então o GoHalter pessoal, ele está aqui na versão 4.1.0 e como vocês estão vendo aqui, agora ele é oficialmente mantido pelo Flutter.dev. Então é um Package bem interessante, veja que ele tem bastante like, ele está marcado aqui como favorite. Ele tem aqui uma página inicial, mas se vocês descerem, vocês vão ver que ele vai linkar para um site. A documentação dele tem bastante coisa, o Package em si tem bastante funcionalidade. Então como vocês podem ver aqui no site, ele vai explicar basicamente aqui no overview o que esse Package faz, mas basicamente pessoal, a ideia é que você consiga usar rotas de forma declarativa para reduzir a complexidade do seu aplicativo ali quando ele já atinge um determinado número de telas onde você precisa cuidar mais da navegação. Então aplicativos de médio, grande porte, claro que para pequeno porte também é interessante você usar, mas a ideia é que você separa a declaração das rotas, ou seja, a navegação entre as páginas de uma forma mais declarativa e também vai te facilitar, o Package ele já vai fazer para você esse gerenciamento entre as rotas do mobile, web e desktop. Então é bem interessante, existem várias outras alternativas de Packages que fazem uma funcionalidade semelhante, o próprio Navigator do Flutter, como vocês estão vendo aqui, ele tem essas funcionalidades, mas o GoRouter ele faz algumas abstrações que são interessantes. E aqui vocês podem ver sempre na documentação como que você faz a navegação, como que você passa parâmetros, sub-rotas, redirecionamento, entre outras funcionalidades. Então eu vou dar um overview aqui para vocês, bem geral mesmo, de como que funciona esse Package em um projeto aqui existente que eu tenho no computador. Então eu tenho esse projeto que está rodando aqui, basicamente é uma lista de usuários e a gente pode aqui adicionar um novo usuário. Então eu vou pegar esse projeto que ele não está utilizando rotas declarativas para a gente colocar o GoRouter. Então a primeira coisa que você vai fazer é instalar o GoRouter aqui no seu pubspec.yml basicamente o que eu estou usando é a versão 4.1.0, mas sempre é importante que você olhe ali no momento que você for trabalhar qual é a versão mais atual do Package. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar dentro de lib e vou criar o arquivo chamado routes.dart. Esse arquivo não faz parte da documentação. O que eu estou fazendo aqui é apenas criar um arquivo externo para gerenciar as minhas rotas. Eu já fiz isso em alguns outros projetos, então isso aqui é interessante para a gente isolar a parte de rotas aqui do nosso projeto. Então vamos lá. Então seguindo a documentação, você vai criar aqui uma instância do GoRouter. Vamos ver se ele vai reconhecer. Reconheceu. E você precisa especificar então um array de rotas. Então aqui veja que você vai ter uma lista de rotas. Aqui você pode colocar uma vírgula também. Beleza. E agora aqui a gente vai criar as nossas rotas. Então para isso você vai usar a classe GoRolt. E aqui você vai basicamente passar dois parâmetros que são obrigatórios. O Path. E aqui o Path seria basicamente... Você vai seguir a ideia das rotas na web. Então sempre você vai colocar uma barra e o nome do endereço, ou seja, do recurso que você quer acessar. Geralmente você vai ter uma página inicial que é no path barra. Então aqui você vai colocar o path barra, ou a rota barra, vamos dizer assim, que seria a raiz do seu projeto. E o segundo argumento vai ser o builder. Esse builder é um builder similar ao que você tem no material PageRolt. A diferença é que aqui você só vai retornar o widget. Aqui você recebe como parâmetro para cada builder o context, se você precisar, e você também recebe um state. Esse state, pessoal, é o state do GoRouter. Então, por exemplo, se você precisar acessar parâmetros que sejam enviados ali pelo cliente, você vai acessar aqui pelo state. Bom, e aqui basicamente você vai retornar. Por exemplo, a gente vai retornar aqui a homepage como a tela inicial. Tá certo? Bom, o que mais? A gente pode fazer outras rotas. Então vamos lá, eu vou copiar aqui para ficar mais fácil. Então agora o meu segundo path, e esses paths, pessoal, eles sempre têm que ser únicos, certo? Porque cada página, ou seja, cada rota, ela tem um endereço único. Então agora o meu segundo path aqui, eu vou criar um path para essa página que vocês estão vendo aqui na tela, e eu vou criar um path chamado barra users. Então agora eu vou abrir o quê? Eu vou abrir a tela, users, page, que é essa tela que vocês estão vendo aqui inicialmente. Bom, e eu vou criar uma outra rota, que é essa rota para a tela aqui de adicionar novo usuário. Então vejam que é bem simples a declaração dessas rotas. Então aqui eu vou colocar barra users, barra add, e aqui eu vou colocar add user page, tá certo? Então esse aqui é o setup inicial. Então vejam que eu tenho um local específico para declarar as rotas nesse formato aqui que o GoHalter vai trabalhar. Bom, então isso aqui a gente criou, declarou as nossas rotas. Agora nós precisamos informar para o Flutter que a gente quer usar o GoHalter para gerenciar as rotas. Então no seu aplicativo, na sua widget principal, que geralmente vai ser uma classe do tipo app, com o nome app, my app, alguma coisa assim, mas você vai ter sempre aqui um material app, que é basicamente a widget raiz do seu projeto. Então vejam aqui, olha, que na minha home eu estou carregando direto já uma página, então a gente não vai mais fazer isso. Então o que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou remover aqui o home, posso remover esse import também. E no material app a gente tem um construtor que é o materialapp.router, certo pessoal? Esse materialapp.router, ele precisa, na versão 3, de três informações. O router delegate, e aí que basicamente a gente vai importar routes, ponto, e aí vejam que ele já vai trazer aqui, router delegate. A gente também vai precisar do router information parser, e você também consegue obter do GoHalter. Então vai ser o routes, ponto, information parser, e a mesma coisa você também vai precisar do route information provider, que é ele que vai fazer todo esse controle para a gente. Então routes, ponto, route information provider. Então vejam que essas três opções, o próprio GoHalter vai dar para a gente. E a gente precisa informar para o material app para que a gente passe o controle das rotas, então, para o GoHalter, beleza? Isso se você utilizar esse controlador aqui, materialapp.router. Eu já mostrei em outros vídeos aqui no passado, por exemplo, que você não precisa do construtor.router, mas aqui dentro você tem, por exemplo, a propriedade routes, quando você não usa esse construtor. Então você poderia fazer rotas nomeadas, por exemplo, sem o package, mas a diferença é que o package vai trazer algumas facilidades para você. Bom, então fiz agora essa informação aqui, e agora repare que quando eu atualizo meu aplicativo, ele já foi lá para a homepage. Estão vendo? Por quê? Porque a rota inicial sempre vai ser essa rota raiz aqui, tá certo? Ah, professor, mas eu quero sobrescrever essa rota, eu quero indicar uma rota. Então aqui dentro do GoHalter você tem a opção que é a initial location. E aqui você vai passar uma string, por exemplo, na barra users. Ou seja, eu quero que a rota inicial seja a barra users. Ele vai fazer o parser e vai aqui para o barra users. E aí o builder vai executar e ele vai construir a user page. Então quando eu atualizar, repare que ele vai simplesmente mandar agora para o barra users. Acho que eu tenho que fazer aqui um hot restart. Então repare que agora ele já foi para a página de usuários. Então você também consegue sobrescrever essa tela inicial. Bom, o que mais que a gente precisa fazer? Então as nossas rotas nomeadas já estão funcionando, porém eu preciso fazer a navegação entre telas. Então repare que quando eu estou clicando aqui no botão de adicionar usuário, ele está abrindo a tela usando o navigator antigo. Então eu vou abrir essa tela aqui, que é o users page. E eu vou mostrar para vocês aqui na nossa app bar. Então vejam que aqui na nossa app bar eu tenho um icon button. E esse icon button ainda está usando o navigator. Tá certo? Então vejam, eu não preciso mais utilizar esse navigator aqui. Basicamente eu posso utilizar o gohalter mesmo. Então aqui eu vou utilizar o gohalter. gohalter.off.context. E eu vou fazer um push. Push, ele tem o push aqui e o push named. Vai ser basicamente a mesma coisa. E aqui eu vou colocar um barra, ele tem que ser no mesmo path que a gente colocou lá, né? Barra users barra add. E aqui eu coloquei uma vírgula. Então agora vamos salvar. Vejam que ele continua funcionando. A diferença é que ele colocou uma animação diferente do que a full screen. Eu já vou mostrar para vocês como que a gente corrige isso. E também, pessoal, o gohalter, ele adiciona uma extensão no context. Então se você quiser, você pode fazer desta forma aqui também, ó. Context.push. E aí você passa o path da página que você quer abrir. Então veja que fica bem simples também a navegação entre páginas. Bom, aí vocês notaram que quando a gente utilizou o context.push, ele não fez mais a abertura aqui da nossa página em full screen, como se fosse uma modal. Então como que a gente muda isso? Então você tem que vir aqui na rota que você adicionou o add. Em vez de você usar um builder, porque veja, o builder ele simplesmente está construindo a widget. E aí você passa o controle dessas animações, etc. diretamente para o gohalter. Então se você quiser customizar isso, ao invés de você utilizar aqui um builder, você vai utilizar uma outra propriedade aqui que é a page builder. Então essa page builder, pessoal, basicamente você também vai receber aqui um context e um state. Só que a diferença é que agora a gente vai retornar aqui uma transição, alguma customização. Então eu vou utilizar aqui a própria material page. E dentro da material page, a gente vai construir como child a nossa add user page. E aqui a diferença é que a gente vai ter a animação específica do material page. E para a gente deixar a full screen, a gente também aqui tem a full screen dialog, que a gente pode marcar como true e ter então o mesmo comportamento que a gente tinha antes. Então agora se eu atualizar a página, vocês vão ver que eu vou ganhar agora essa animação de full screen que está vindo aqui do material page. Então se vocês quiserem, vocês podem customizar. E isso tem também na documentação do gohalter. Ele fala para você como você pode customizar, por exemplo, as transições. Quero fazer uma transição de fading, de curva. Enfim, você pode trabalhar aqui nessas... Ter uma widget que vai encapsular essas animações. Então agora vejam que eu já tenho uma outra animação aqui para o nosso aplicativo e a navegação também continua funcionando. Beleza? Bom, o que mais que a gente pode fazer com o gohalter? É interessante também que a gente consiga passar parâmetros para fazer rotas, que a gente chama de rotas dinâmicas. Então, por exemplo, quando eu clicar aqui no pink, eu quero ir para uma outra tela e passar algum dado para identificar o pink e eu consiga mostrar os detalhes do pink na outra tela. Ah, quando eu clicar aqui na Giovana, eu quero passar os dados da Giovana e conseguir abrir isso na outra tela. Então, para isso, a gente vai declarar aqui mais uma rota. Então, gohalter. E aí o path, pessoal, ele tem um segredo aqui. No path, você vai colocar, por exemplo, barra users. E aqui você vai colocar da seguinte forma. Barra. Você vai colocar dois pontos e o nome do parâmetro que você quer passar. Então, por exemplo, user id. Então, esse vai ser o parâmetro que você vai ter dentro da hop. Está certo? Bom, e aí aqui você vai ter um builder. E aí esse builder também vai ter aqui o context e vai ter o state. E aqui a gente vai construir alguma coisa. E eu já vou mostrar para vocês como que a gente vai trabalhar com isso. Primeiro, eu vou construir essa página, que vai ser uma página em específico. Então, eu vou criar agora um novo arquivo. Eu já deixei aqui um Snipt pronto para facilitar. Então, vai ser dentro de lib, barra users, aliás, lib, barra pages, barra users, barra, opa, barra, detail, user, page, ponto, dart. Então, aqui eu já deixei um Snipt pronto. Então, é bem simples. Aqui eu vou ter um scaffold e um list view que vai mostrar as informações do usuário. E a única coisa que vocês precisam aqui entender é que no construtor da detail user page, a gente está passando um objeto do tipo usuário, que vai conter essas informações aqui de nome, avatar e e-mail. Beleza? Bom, então, tendo agora essa widget, a gente pode trabalhar aqui no nosso builder. Então, vejam. Como que eu capturo este parâmetro aqui? Então, esse parâmetro user ID. Eu vou acessar da seguinte forma, state.params, e aqui ele vai me dar um map. Então, aqui basicamente eu vou colocar o user ID. Então, desta forma aqui eu consigo acessar qualquer parâmetro que vai vir na minha rota. Então, por exemplo, se eu passar aqui, barra users, barra 1, ele vai pegar aqui no parâmetro o valor 1. Se eu passar aqui o valor barra users, barra 8, ele vai pegar aqui o valor 8. Se eu passar barra users, barra ABC, ele vai pegar aqui o ABC. Está certo? Então, isso que é uma rota dinâmica. E com isso, a gente pode, por exemplo, criar um objeto aqui chamado user. E aqui a gente pode acessar, por exemplo, o provider. A gente tem o provider aqui nesse projeto. Então, eu posso acessar, por exemplo, o context.read e eu poderia acessar aqui o nosso user repository que eu tenho no meu projeto. Aí eu tenho o meu objeto user, que ele está fazendo esse carregamento aqui da tela por meio desse repositório. E aqui eu consigo fazer um first where, por exemplo. Está certo? Para pegar um determinado usuário. Então, aqui para cada user, eu vou comparar. Eu vou dar um enter aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, eu vou comparar se o user.id é igual a state.params. E aqui eu vou passar o user.id. E aqui eu preciso colocar uma exclamação no final. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora o meu builder. Então, eu vou retornar aqui a nossa detail.user.page. E vou passar como parâmetro o meu usuário. Então, vejam, pessoal, que é bem simples. Então, aqui a gente está recuperando o nosso usuário de um determinado repositório. Mas o importante aqui que eu quero que vocês entendam é que esse parâmetro que é user.id, ele vai ser dinâmico. Então, para cada usuário, eu vou ter um determinado id que eu vou passar dinamicamente. E eu consigo abrir aqui o meu user, detail.user.page passando por parâmetro esse usuário. Veja, pessoal, que aqui na minha propriedade user poderia ser o id. Eu poderia passar também com o parâmetro id. E aí, essa busca aqui pelo usuário no repositório, eu poderia fazer dentro da página. Eu poderia ter lá um init state. E dentro desse init state, eu poderia, então, chamar aqui um método para pegar os dados ali do repositório. Poderia fazer isso, tá? Só fiz aqui na página para mostrar para vocês como que eu iria utilizar o state.paras. Mas vocês poderiam fazer isso também diretamente dentro da página. Bom, e agora eu preciso chamar essa página de detalhes. Então, dentro do meu user page, eu tenho aqui o nosso list view. Então, dentro do list view, eu tenho o meu list tile, que é cada uma dessas linhas. E eu vou usar, então, um onTap. E nesse onTap, eu vou usar aqui o context.push. E aqui eu vou passar o parâmetro. Então, vai ser barra, users, barra. E aqui eu tenho que passar o id do usuário. Id1, id2, id8. Então, como que eu faço isso dinâmico? Eu vou acessar aqui a propriedade. Vou fazer uma interpolação, né? Usuários de index, que está vindo aqui da minha lista, ponto id. Eu vou passar o id dele e com isso eu vou conseguir abrir essa página que a gente criou dinamicamente. Tá certo? Então, vamos atualizar aqui e vamos ver se ele vai funcionar corretamente. Então, carregou a minha lista de usuários. Vou clicar aqui na Flossy. Então, vejam que ele navegou para a próxima tela. Voltei. Se eu clicar na pink, vejam que ele vai abrir com os dados da pink. Se eu clicar aqui na geida, ele vai abrir os dados da geida. Então, isso daqui são rotas dinâmicas. E como eu falei para vocês, basicamente o que a gente vai fazer aqui, ele vai fazer o parser dessa informação e ele vai criar um map dinâmico com esse parâmetro user id que você passou aqui, que é o id do usuário. 1, 5, 8, 10, assim por diante. Aqui a gente recupera o usuário, mas você poderia passar o parâmetro diretamente aqui para a página. Nesse caso, a gente recupera o usuário e depois passa ele como parâmetro. Isso aqui é rápido porque a gente já tem um cache aqui da nossa lista de usuários. Então, toda vez que eu clico, vejam que ele abre bem rápido aqui porque os dados eu já tenho. Então, isso aqui já está em memória. Está certo? Bom, para a gente fechar, acho que uma funcionalidade sempre interessante de verificar nesses packages de rota é como que você faz um tratamento para login, onde você geralmente precisa de uma forma de redirecionar. Ou seja, se o usuário está autenticado no sistema, ele vai permitir acesso a uma determinada página. Caso contrário, ele vai redirecionar para uma página de login. Está certo? Bom, então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou criar, então, um serviço aqui para simular uma autenticação. Então, lib barra services. Eu vou chamar isso aqui de alfservice.dart. Deixei um snipt pronto aqui também. E aí vejam que esse alfservice é bem simples, pessoal. Ele estende aqui do change notifier. Eu já vou explicar o porquê que eu estou usando o change notifier. E aqui eu tenho uma propriedade, que seria uma propriedade que vai simular o meu controle de autenticação. Ele vai iniciar com o falso. E aqui eu tenho um método de login e um método de logout. Então, basicamente, no login eu mudo essa variável para true. E no logout eu mudo para falso. Beleza? Bem simples aqui para a gente entender. Bom, eu também vou criar uma página de login. Também bem simples. Então, barra pages, barra login, login page.dart. Também já deixei um snipt. Essa página, a única coisa que ela faz, ela vai acessar o contexto do alfservice e vai chamar o método de login. Então, só vai ter um botão aqui no centro da tela. Nada demais também. Bom, e aí, pessoal, toda essa configuração vai acontecer dentro da parte de rotas. Então, lá no início da rota, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui uma instância do alfservice. E aqui eu vou receber um alfservice. Vou só importar. Beleza. E agora, pessoal, a gente vai ter três etapas aqui para a gente configurar isso. Bom, a primeira coisa que a gente precisa configurar é passar aqui um refresh list enable. Beleza? Então, veja que ele vai receber aqui um list enable. Esse refresh list enable, toda vez que o list enable notificar o golroter, o golroter vai chamar uma outra função que vai ser a redirect. Então, toda vez que o nosso listener sofrer uma modificação, ele vai chamar aqui todas as instruções que você vai passar dentro do redirect. Então, qual que vai ser o nosso list enable? Vai ser o alfservice. Então, toda vez que eu tiver uma mudança na autenticação, seja para login ou seja para logout, automaticamente o golroter vai fazer essa função aqui de redirect. Essa função de redirect, ela vai receber somente o state e aqui eu preciso retornar o quê? Eu preciso retornar o path que eu quero redirecionar ou eu vou retornar nulo se eu quiser ficar no mesmo path que eu estou. Certo? Então, por exemplo, se eu entro numa página e eu não estou logado, eu vou redirecionar para o login. Certo? Agora, se eu entro no login e eu não estou logado, eu vou permanecer no login. Ou seja, eu vou retornar nulo. Beleza? Então, é mais ou menos essa a regra que você precisa criar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar duas variáveis. A primeira vai ser o... Deixa eu subir aqui um pouquinho. Vai ser a isAuthenticated. E aqui, basicamente, eu vou pegar o meu alfservice.isAuthenticated. Então, aqui eu vou saber se o usuário está logado. E a segunda, eu vou verificar o seguinte. Se isLoginRoute. Então, eu vou verificar por meio do meu state, né? Se a sublocalização aqui dele, ou seja, se o path dele vai ser igual a barra login. Por que eu preciso saber isso, pessoal? Porque esse redirect, ele vai ficar acontecendo. Então, isso pode gerar um looping. E aí, o próprio GoHotter, ele vai mostrar um erro para você ali na tela, né? Se você gerar algum tipo de looping, tá certo? Então, aqui o que eu vou verificar? Então, se eu não tiver... Por isso que eu estou colocando exclamação. Se eu não tiver autenticado. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou retornar. E aí, eu vou fazer uma verificação. Eu vou retornar NULL para ele permanecer na página. Ou eu vou retornar o login. Então, se é o loginRoute, então eu vou retornar aqui o NULL. Caso contrário, eu vou retornar a página de login. Beleza? Então, o que acontece? Vamos supor que eu tento acessar uma página. Ele vai redirecionar aqui para essa função. E eu vou verificar aqui. O usuário está autenticado? Ele não está. Então, ele entra nessa condição. Aí, eu verifico se ele já está na página de login. Se ele estiver na página de login, eu retorno NULL. Porque eu não quero que ele fique redirecionando toda hora para a página de login. Porque ele vai gerar um looping, tá certo? E se é a primeira vez que ele está acessando, então, ele vai acessar aqui a página de login. Beleza? Esse tipo de regrinha, pessoal, ela pode parecer simples, mas, às vezes, você vai fazer e gera esses loopings para você fazer o controle correto da autenticação. Bom, agora, se o usuário já está autenticado, mas a rota é de login, simplesmente eu vou fazer um return aqui para uma rota inicial. No nosso caso aqui, vai ser para users. E, caso contrário, a gente simplesmente retorna aqui nulo, porque ele já vai estar na página de destino. Beleza? Então, depois eu recomendo que vocês leiam com calma aqui para quem ficou na dúvida aqui dessa função. Mas ela vai funcionar aqui de uma forma bem tranquila. Bom, e aqui para a gente testar de fato, eu ainda só preciso adicionar no meu provider. Então, aqui vejo que eu tenho dois providers, né? Do user repository e user control. Então, aqui eu vou adicionar um change notifier provider. Eu vou colocar um ponto value. Então, aqui vai ser alph-service.value. E aqui eu vou passar o meu valor, que vai ser o alph-service, que eu já vou importar a instância que está lá no nosso arquivo de rotas. E aí, para a gente fazer o teste final, aqui no nosso users page, eu vou adicionar aqui apenas um botão de sair para vocês verem o logout. Context.read. Alph-service.logout. Opa! Logout. Para a gente simular aqui o logout. E aqui eu vou colocar o ícone de logout. Beleza, pessoal. Agora a gente já vai fazer o teste aqui final. Então, reparem que quando eu atualizar, ele já vai... Ah, e vejam que ele já deu aqui um erro para mim, né? Então, veja. Eu não criei a rota de login. Então, eu preciso fazer isso. Então, dentro aqui das rotas, eu esqueci de criar um path aqui para a página de login. Então, ele já me avisa que eu preciso criar aqui um login page. Então, show. Vou atualizar. E aí, o que aconteceu? Vejam que a minha rota inicial, que a gente setou aqui, é a users. Então, ele entrou na parte de users e ele já automaticamente, por causa do list enable aqui, ele vai executar a função de redirect. Então, ele entrou aqui dentro e verificou. Olha, o usuário não está autenticado. Eu não estou na rota de login. Então, eu vou retornar à página de login. Agora, quando eu clicar em entrar no app, a gente vai chamar o método de login. Ele vai mudar aqui o alf-service. Ele vai chamar a função de redirect novamente e vai verificar agora. O usuário não está autenticado? Não, ele já está. Então, ele vai verificar que ele ainda está na rota de login e vai redirecionar para a parte de users. Então, vejam que agora ele já está na parte de users. Estão vendo? E agora, se por exemplo aqui, eu... Vamos supor, eu estou em uma outra página aqui. Então, vejam que novamente está tudo funcionando. E quando eu clico em sair, ele vai mudar novamente o alf-service. Ele vai chamar a função de redirect, mas agora ele vai redirecionar para o login. Então, pessoal, como vocês viram, é bem simples você utilizar o GoRouter. É claro que é uma forma diferente de você declarar as rotas dentro do Flutter. Existem também várias outras funcionalidades. Então, eu sempre recomendo para vocês leiam a documentação, vejam os exemplos, tá? Os exemplos, eles têm ali o código-fonte que você pode copiar e você pode testar. E analise, compare também com outros packages para ver se ele casa, né? Se você consegue adequar ele e ter um bom uso dentro do seu projeto. Às vezes, o seu projeto, ele não vai ter alguns requisitos que o GoRouter não encaixa. Então, é sempre essa análise que você precisa fazer. Beleza? E se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui para ajudar o nosso vídeo a ser impulsionado dentro do YouTube. Compartilhe com seus colegas. E eu vejo você no próximo vídeo. Até mais! E aí E aí E aí Amém.